Fala rapaziada! Começando mais um vídeo insanamente insana no canal do GB, meu parceiro! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as novidades da semana no Free Fire. Sim, tudo que tá chegando de novo no nosso joguinho. E se liga, tem mais skins da parceria do Free Fire com o La Casa do Papel voltando pro jogo. Além disso, a gente tem também novas skins da parceria do Free Fire com a Seleção Brasileira de Futebol. Tá chegando agora, até Canarinho Pistola. Tem skin da Baobal, tem skin da Parafal, tem muita coisa boa chegando, inclusive uma nova parede de gelo, meu aliado. É, exatamente. Para de enrolação e bora pro vídeo doidão! Mano, sabe que olhando aqui na tela eu percebi uma coisa. Que você que tá aí me assistindo não deixou o likezão ainda. Deixa o like, meu parceiro, porque vai fortalecer demais esse canal. Começando o calendário semanal, então, com o conjunto Guarda do Dragão. Chegando no Escolha Royale no dia 5 de outubro, segunda-feira, meu parceiro. E essa skinzinha branca aí, mano, eu acho que dá pra fazer algumas combinações legais. Principalmente utilizando aquele cabelo branco. Eu acho que é bem estiloso, dá pra você fazer um estilinho com também o paletó, né? O paletó também parece bem bacana. Na terça-feira, a gente tem a chegada de um novo web-evento da parceria do Free Fire com a Seleção Brasileira. O web-evento é Hora de Torcer Brasil. Mano, esse web-evento você pode utilizar diamantes pra torcer dentro do evento. E aí você ganha tokens e com esses tokens você consegue pegar. As skins são três novas camisetas da Seleção, que é a cinza, a preta e a verde, tá, galera? Cinza, preta e a verde. Comenta aí, inclusive, qual dessas skins você achou mais legal ou não. Talvez você prefira a amarela mesmo, a tradicional. Qual dessas você mais gostou, você comenta aí. Tem uma coisa nova que a galera não lançou, já tinha trazido no meu Instagram essa informação. Que é a skin do Canarinho Pistola, tá, rapaziada? O Canarinho Pistola também vai estar disponível nesse web-evento na terça-feira. É Hora de Torcer Brasil, dia 6 de outubro. E, mano, ainda uma outra novidade sobre a parceria do Free Fire com a Seleção Brasileira. É que agora, mano, a gente vai ter código disponível. Sabe aonde, meu parceiro? Codiguin disponível dentro dos estádios de futebol, mano. É, o que tudo indica nas placas laterais ali. Durante os jogos da Seleção, a gente vai ver códiguinhos, mano. E eu acredito, sinceramente, que vão ser aqueles códiguinhos universais. Porque não faria sentido nenhum ter códiguinhos que se resgatam uma vez com milhares e milhares de pessoas assistindo. Ou faria? Eu acredito que teremos códiguinhos universais nos jogos da Seleção. E vamos esperar pra ver que tipo de premiação a galera ainda vai reservar para essa parceria. Que chegou e chegou bem bacana pro jogo. Beleza? Já vai anotando na agenda aí. Dia 7 de outubro, dia 10 de outubro e dia 14 de outubro. Essas são as três datas que teremos jogos da Seleção com códiguinhos do Free Fire pra você. Mano, que honra que eu tenho, velho. O negócio que eu inventei, que foi o Skod Games, agora tá no estádio de futebol no jogo da Seleção. Mano, aonde essa parada chegou, velho. Caraca, que manchinha. No dia 6 de outubro, a gente tem a chegada de um evento de recarga chegando pro jogo. Trazendo exatamente essas skins. Recarregando 500 diamantes, você ganha o Taco Embaixador Cósmico, que é da parceria Free Fire e CR7. E recarregando 300 diamantes, você vai ganhar token ou orelha de gato. E fazendo qualquer recarga... Eles falam um diamante, mas não é bem isso, né? Fazendo qualquer recarga, você ganha dois tickets de diamante royale. No dia 7 de outubro, a gente tem a chegada da nova arma royale, trazendo a skin da Parafal Estudante da Moda. Não sei se vocês lembram do Estudante da Moda. É aquela skin que parece mais um agressor da moda do que Estudante da Moda, que é feia pra caramba. Então, vai chegar a versão dela na skin da Parafal no Arma Royale, beleza, galera? E agora sim a gente tem uma das skins mais brabas da semana chegando. Olha só, mano. Infelizmente, no evento Torre de Tokens. Torre de Tokens é o quê? É um evento meio insano, né? Meio roubadinho. Só que vai trazer a skin da Balbal Olhar Afiado, tá certo? Então, M1887, Olhar Afiado, chegando. Eu achei particularmente uma das skins mais tops da Balbal que vieram. Então, e aí? Você vai se arriscar no Torre de Tokens? Não sei. Eu sei que a skin é bonita e o evento é roubado. Então, prepara o bolso, meu paciente. No dia 9, a gente tem a chegada de 3 skins no web-evento Níveis de Desconto, tá? Níveis de Desconto vai trazer 2 skins da parceria do Free Fire com o La Casa de Papel, o Plano Bermuda e o Plano Bermuda das Ruas, beleza? Além disso, a gente vai ter também o pacote Encrenqueiro chegando, que eu particularmente achei essa skin da hora, o peitoral aí, tal, com a tatuagem. Eu achei bem massa, beleza, galera? Me fala aí, o que vocês acharam dessa skin? Gostaram também da volta das skins de La Casa de Papel? Você acha que faz sentido? A galera tinha se perguntado se essa parceria tinha acabado ou não e tá aí, mano, La Casa de Papel voltando firme e forte pro jogo, beleza? No mesmo dia, a gente vai ter a chegada de um outro evento de recarga que vai estar trazendo uma nova parede de gel que eu achei bem estilosa, bem bonitinha também. E não sei se a galera vai curtir tudo mais, mas eu achei da hora. Aí carregando 500 diamantes, você vai ter essa parede de gel na sua conta e se você fizer qualquer recarga, você vai ganhar 3 pacotes de brinquedo, tá bom? 3 pacotes de brinquedo pra você aí. E depois daquela presepada que a Garena fez com a Escolha Royale da Vector que tava bugado e muito bugado. Então a Garena trouxe o Escolha Royale corrigido pro jogo e além disso, ela também agora disse que vai trazer na próxima semana um desconto nesse Escolha Royale, beleza? Então pra quem aí não pegou essa Vector Oceânica pode aproveitar e utilizar esse desconto que tá chegando na semana que vem por tempo limitado. Fica esperto, beleza? E eu queria aproveitar esse momento e passar um recado pra você que gosta do meu trabalho. Mano, eu faço lives todos os dias na plataforma do Facebook, beleza galera? Eu vou deixar o link da minha página aqui embaixo. Peço que você vá lá, mano, me siga lá e deixa as notificações ativadas pra você receber uma notificação toda vez que começar uma live nova. Mano, cola lá rapaziada, fortalece a minha live porque é o meu trabalho também e eu gosto muito de estar conectado com vocês. Tá certo? Também na minha página do Facebook tem uma coisa muito legal que no dia 15 de outubro eu vou sortear um celular pra quem é meu apoiador, tá? Então se você quer se tornar um apoiador da minha página vai lá no link e se torna um apoiador. O link pra apoiador também está na descrição caso você tenha interesse. Hoje eu tenho poucos apoiadores, né? Acho que eu tenho atualmente. Quando eu gravei esse vídeo no momento em que esse vídeo está sendo gravado eu tenho apenas 40 apoiadores então pouca gente ainda sabe desse assunto mas você pode ir lá e se tornar apoiador então você vai concorrer a um celular com poucas pessoas participando porque não tem milhares de apoiadores. Tá certo? Então, mano, ó se torna apoiador tô esperando você lá, beleza? Tamo junto muito obrigado por acompanhar meu trabalho não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não quer perder nenhuma novidade do Free Fire e, mano, se você quer estar por dentro de tudo que tá rolando dentro do jogo e com a Garena, beleza? Tamo junto, família É nóis! Fui! Tchau!